A PRF divulgou o balanço dos óbitos por acidentes de trânsito de janeiro até agora no Piauí. Minha querida Hidria Portela está ao vivo e traz detalhes aí sobre esses números. Bom dia, Hidria! Tudo bom? É isso aí, Stefania. Um bom dia pra você, pra quem está acompanhando o programa Bom Demais. Infelizmente, né, Stefania, diferente aí das outras entradas que a gente geralmente faz aqui no programa Bom Demais, hoje a gente veio pra falar de algo bastante triste, porque a Polícia Rodoviária Federal divulgou, né, sem óbitos nas estradas aqui do Piauí, né, desde janeiro até agora o mês de agosto. E a gente vai, então, com essa tabela, né, com esses dados realmente alarmantes e preocupantes também. Olha aí, a produção vai colocar aí pra gente, olha, acidentes sem vítimas, foram 169, acidentes com feridos 681, acidentes com mortos 89, acidentes graves com mortos ou feridos graves 367. Gente, eu vou repetir, isso de janeiro pra cá, viu? Olha, pessoas feridas, 1.023 pessoas feridas. Então, realmente, é algo preocupante, né? Olha, infelizmente, na madrugada de hoje, também houve um acidente com vítima fatal ali em Campo Maior, na BR-343, uma colisão frontal entre duas motocicletas, acabou, então, ocasionando um óbito e também dois feridos. A gente, então, Stefania, traz essas notícias, né, e sempre dando alerta, né? Vamos tomar cuidado, gente, não ingerir bebida alcoólica antes de pegar a estrada, né? Antes de pegar no carro, na verdade, antes de dirigir, né, até na própria cidade, né? A gente tem que sempre ficar atento às leis de trânsito. Stefania, eu volto com você. Hidria, muito obrigada pelas informações e o alerta fica realmente pra toda a nossa população. Vamos nos amar e também amar o próximo, viu, minha gente? Porque a gente não dirige só pra gente, não. Na verdade, a gente dirige pelos outros também. Obrigada, Hidria, e até amanhã, né?